Oi, tudo bem? No vídeo de hoje que encerra a série Relê do Machado de Assis, eu vou falar sobre HQ ou Enfermeiro. Ele trata da história de um estudante de teologia que trabalha como enfermeiro na casa de um coronel e acaba se tornando seu herdeiro. A ilustração desta HQ é do Francisco Bilacan, o roteiro e desenhos e a cor também é do Francisco Bilacan e Fernando Rodrigues. Esta HQ, para mim, a importância dela, para mim, estar, no caso, relendo a história, para mim é interessantíssima. Eu gostei muito de reler, foi maravilhoso, muito gostosa a história. Eu procurei entender bem essa história e como você pode ver, aqui, os quadrinhos, eles próprios em si, te ajudam a entender essa história. E o personagem principal, o Procópio, trabalhando como enfermeiro, e você vê que a paciência que ele tinha com o coronel, que era tão, para dizer o mínimo, intransigente, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, mas a paciência que ele tinha com esse coronel e sabia lidar muito bem com ele. É uma delícia de história, é um conto que foi delicioso de ler e para mim, realmente, valeu muito a pena, até pela questão das imagens, como eu mostrei agora há pouquinho. Este conto, como eu disse, faz parte da série, que está encerrando a série, relendo Machado de Assis, e no qual eu vou deixar aqui na descrição o site do Machado de Assis, o site oficial, como eu fiz em todo o decorrer da série, eu vou deixar aqui na descrição, e vou deixar o site também na descrição da editora Scala Educacional, que é a editora deste livro, deste HQ, e que, lógico, não deixa de ser um livro, mas é um conto delicioso que vale muito a pena e recomendo fortemente a leitura dele. Gostou desse vídeo? Então aproveita, já deixa aquele like maneiro e compartilha bastante com seus amigos. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho, tchau e até o próximo vídeo.